O céu está escuro e você chega a toda estrela A rua está vazia e você chega a toda lua É alta a noite e você chega como o dia O quarto está vazio, mas vento é o movimento Invento um encontro casual, espero o teu segundo de atenção Seguro no abraço um pouco mais, deslizo pouco a pouco até a sua mão São só pequenas intenções que deixo pelo ar Que solto devagar pra me fazer sonhar São só primeiras impressões que deixo em seu olhar Te marco ao te tocar Pra te fazer Sonhar Invento um encontro casual, espero o teu segundo de atenção Seguro no abraço um pouco mais, deslizo pouco a pouco até a sua mão São só pequenas intenções que deixo pelo ar Que solto devagar Que solto devagar Pra me fazer sonhar São só pequenas intenções que deixo pelo ar São só primeiras impressões que deixo em seu olhar Te marco ao te tocar Pra te fazer sonhar 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 Te marco ao te espiritual Te marco ao te67 Te marco ao tepine Te marco ao te Ram